É isso aí, estamos de volta com 14 horas 32 minutos de Ucinho Piquenique aqui na Rádio Nova Metrô. Hoje a gente tá com ele aqui, hoje a gente tá com ele e tem várias mensagens já chegando. Mandar um abraço aqui pras meninas que estão curtindo através do aplicativo Jaqueline, Glauci curtindo a gente, Rafaela, Diego curtindo a gente também, Fernando Júnior, todo mundo mandando mensagens. Tem um monte de pedidos musicais aqui, tem vários pedidos musicais. Tá aqui, escutei meu novo, Rodrigo Duarte curtindo a gente também, de Alvorada. Matheus, boa tarde meus colegas de locução, apresentação, divulgação, Família Rádio Nova Metrô. Uma pergunta pra esse grande cantor e compositor de Ucinho que tem uma caneta de ouro. Tá aí, deixa eu abrir aqui. Fale pra nós, você já gravou todas as suas composições ou falta alguma ainda? Ah, ainda falta, né? Ainda faltam algumas músicas. Eu, pelo menos, no começo, eu fazia muita música pra outros artistas também, pensando em ter as minhas músicas espalhadas por todo mundo. Aí, quando eu comecei a minha carreira, comecei a fazer shows, uma rotina de trabalho muito maior, eu comecei a compor um pouco menos, né? Então, eu começo a compor quando eu tenho a oportunidade de gravar músicas novas, né? E já tenho uns... Desde que eu lancei esse disco, eu esperei um pouco, comecei a trabalhar. Depois voltei a compor pra um próximo. Então, a gente já tem algumas músicas que a gente vem escolhendo, né? Pra poder tocar em rádio também. E a gente deve gravar alguma coisa agora em dezembro. Eu ia te perguntar, tem uma das minhas perguntas, e aqui, eu vi uma foto tua anteontem, acho que foi terça-feira, ou quarta, terça teve futebol, vamos falar disso também. Foi quarta-feira, acho, num estúdio, num estúdio, tava estudando, escreveu estudando. Tá gravando já alguma coisa ou não? É, cara, então, eu já tô... Eu agora tenho a oportunidade de ir no estúdio e poder fazer lá um laboratório, né? De saber antes de ir pra rádio, então eu me preocupo muito com isso. Às vezes eu coloco uma música inédita pros amigos ouvirem, e aí pergunto como tá. Pra ver, ter um pouco de feedback também, né? Hoje não é só você pegar e lançar uma música de um dia pro outro. Tem que ser uma música muito forte, porque as músicas estão muito boas, né? Exato. Então você tá disputando com muita música boa. Mas a gente já tá, assim, se preparando pro ano que vem, né? Esse ano a gente lançou o Piquenique. Foi a última música desse disco que a gente lançou em rádio. A próxima música é inédita. Vai ser do Novo Trabalho, boa. Vai ser já do Novo Trabalho. E a gente vai lançar, a partir do dia 14, né? Outros vídeos de um projeto que a gente gravou junto com esse do Piquenique. A gente gravou outras músicas lá, outras versões. Então a gente vai lançar uma série de dois vídeos por semana. Os áudios também vão subir nas plataformas digitais, né? Legal. Pra galera ouvir, então umas versões ao vivo da gente tocando. Então até o final do ano tem isso aí. Ano que vem a gente já começa com música inédita. Tem algumas participações também que já gravaram, inclusive. E a gente tá muito feliz com tudo que tá vindo ainda. Que legal, cara. Legal, não sabia disso aí. Na verdade eu falei pro Maurício até, nosso colega aqui, que Piquenique nesse CD ela já vem nessa versão, né? De voz e viola mais íntima. E tipo o Refém também tem uma versão assim, né? Tem. A gente procurou fazer algumas versões mais acústicas também. Exato, acústica. Porque eu acho que tem a ver comigo, assim. Tem a ver com todo o meu universo de quando eu comecei, né? Eu comecei tocando em barzinho, que era tudo voz e violão. Exato. Então eu respirava muito o MPB, a música popular brasileira. E eu realmente gosto de trazer versões diferentes pras músicas, assim. E aí eu comecei a fazer... A primeira que a gente fez acústica foi o Refém. E aí a gente vai lançar uma versão acústica do Cansei de Farra também nesse projeto, Sony Music Live. E aí o Piquenique já é uma música acústica, então eu gosto bastante das versões mais tranquilas, assim. É isso aí. Tá respondida a pergunta. Dentro do... Ainda na parte de composição, dentro desse CD novo do Sorriso Maroto, tem alguma composição tua lá? Do novo, não. Do novo, não. Que eles lançaram o De Volta Pra Manhã. Não. Então, é engraçado isso, porque eles lançaram o disco justamente na época que eu também tava lançando o meu. Então eu acabei... As músicas que eu tinha na época, eu acabei gravando no meu disco, né? E aí eles também estavam escolhendo e tal, e acabaram lançando outras músicas. Mas o Sorriso Maroto é um grupo, dos grupos todos do Brasil e artistas do Brasil, é um grupo que eu me identifico muito, até pra mandar músicas, assim. Você fica naquela de... Não, eu sei que vai tá em boas mãos depois que a música estiver pronta. Ainda tenho vontade de ter outras músicas gravadas por eles, e quem sabe isso não aconteça esse ano. É isso aí. Veio a participação, né, do Bruno, da rapaziada dentro do CD, que é o cara certo. Eu achei que o cara certo vocês iam trabalhar, vocês não chegaram a trabalhar, né? Não, cara. A gente não chegou a trabalhar o cara certo, mas é uma música que na internet a gente já tem quase 2 milhões de visualizações. A gente toca no show, ela também, com a voz do Bruno, e é bem legal. É uma música que, na verdade, o CD a gente fica com um pouco de dó, né, de largar ele, assim. Não é largar, mas de parar, né? De parar de trabalhar aí. De parar de trabalhar algumas músicas. Mas é porque as pessoas já consumiram bastante esse disco, e a gente também quer tentar algumas coisas novas. Não que esse disco foi o maior presente, assim, na minha vida. Realmente um divisor de águas na minha carreira, assim. Eu precisava fazer um disco que as pessoas me conhecessem um pouco mais, e isso, graças a Deus, aconteceu nesse aí. Que bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Carol, ver se a Enfelder tá curtindo a gente. A Vanessa tá curtindo a gente. Juliana Monteiro, amo muito. Juliana Monteiro, amo muito. Princeso, Rafaela Magalhães, é um carinho muito forte das mulheres, né? Onde vai, elas estão sempre juntas, né? Cara, eu tenho um carinho incrível, assim, pelas minhas fãs, pelos meus fãs, né? As pessoas que acompanham o meu trabalho, porque se as coisas tenham acontecido na minha vida, hoje eu dependo e sou muito grato a todas essas pessoas. Então, eu realmente fico querendo saber sempre a opinião, saber o que elas estão achando. Isso é importante. Não só das músicas, mas do show e até de mim mesmo, né? Então, é muito bom porque a gente vai crescendo junto com os fãs também. E, hoje em dia, no Brasil inteiro, a gente tem pessoas que curtem o nosso sonho e a gente fica muito feliz. É isso aí, a Larissa, de Rio Grande do Sul. Bah, esse cara é demais. Meus parabéns. Cada vez mais que eu escuto, me arrepio. Toda. Tá aí, a Larissa. Larissa, você vai no show, no Pepsi, dia 16 de dezembro. Já que você é de Porto Alegre, você tá convidado pra ir lá, hein? Tá aí. Boa tarde, Júnior Gilcinho. Parabéns pelo trabalho. Só sucesso. Beijo pra todas as minhas amigas. Lari. A Lari que tá aí. Michele. Tá aí. Ele tá aí. A Larissa. Tá aí. Larissa, vai no show também? Dia 16. É sobre isso que a gente vai falar. Eu tenho mais algumas perguntas aí. Mas, no último show, tive a oportunidade de estar lá. O Maurício foi também. Nossa, dizem que foi 6 mil, mas eu acho que foi mais pessoas lá. Tava muito lotado. E a gente recebeu aqui o PC. Ele falou uma frase que eu já tô falando pra todo mundo. Que assim que tu começa a trabalhar com a música, quando tu vai num show, tu não presta atenção do jeito que tu prestava atenção. Quando tu faz parte agora da iluminação, como é que tá o áudio. E me chamou muito a atenção a qualidade do show, a qualidade dos músicos, a qualidade de repertório, a parada que dá a pausa, voz e violão, que é a que a gente tava falando aí. Curti muito do teu show, cara. Curti muito. E falei pra todas as pessoas que eu encontrei do que acontece ali no show, que envolve uma parte mais romântica, chama uma menina do público. Muito legal, velho. Isso aí, a gente procura ter esse feedback também das pessoas que gostam, entendem e ouvir isso de você é muito importante. Porque a gente, cada lugar do Brasil, a gente tem culturas diferentes, tem pessoas diferentes. Então a gente tá sempre antenado e preocupado com que cada estado vai curtir, né? Qual música, a galera tá ouvindo mais em um determinado lugar. Então eu procuro ter sempre esse feedback pra gente poder montar os shows também, de acordo com o que o público vai curtir mais, né? E graças a Deus hoje a gente tem um show que eu consigo cantar as minhas músicas, que eu acho que é importantíssimo, né? As pessoas têm ido no show pra ouvir as minhas músicas, ouvir os meus discos. Então eu fico muito feliz com tudo isso. A gente também, no show, a gente faz uma releitura de algumas músicas que eu gosto também, né? Alguns pagodes que... É, eu vi, curtindo a vida. É, a gente sempre faz uma brincadeira ou outra lá. E, cara, eu tenho certeza que as pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de conhecer o meu show no dia 16 de dezembro lá no Pepsi vão curtir demais, vão se surpreender. A gente preparou muita surpresa pra galera que vai estar lá presente. E eu tenho certeza que vai ser um show pra ficar marcado aqui em Porto Alegre, um dos maiores shows que a gente vai fazer aqui, sem sombra de dúvidas. Que bacana. É isso aí. Valkyria, Jussinho, te amo. São muitas mensagens. Ô Maurício, eu acho que eu vou pedir tua ajuda aqui pra te me ajudar aqui nos recados. Sério, no 4. Porque são muitas as mensagens chegando. E às vezes a gente não dá atenção pra algumas mais importantes. Então eu vou pedir a ajuda do Maurício aqui pra me ajudar a filtrar algumas perguntas aqui. E a gente vai falar agora desse show do dia 16 de dezembro no Pepsi On Stage. Eu e o Maurício, nós fomos agora sexta-feira no show do Sorriso Maroto ali. Legal. No mesmo local. A gente fez um sorteio aqui, levamos alguns ouvintes pra curtir. E casa cheia, casa cheia. É um espaço muito grande. Tu já fez um show lá que eu sei, uns anos atrás, que eu fui lá. Já fiz. Eu fui tentar gravar um show, era de ursinho e clareou, eu acho. Tu tava fazendo uma participação, né? Exatamente. Eu já toquei lá com o Mumuzinho. 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 E com o clareou também. Então, mas essa é a primeira vez que a gente vai lançar um show novo, enfim, tocando. Naquela época a gente não teve oportunidade de cantar todas as músicas do disco. E essa vez eu tenho certeza que vai ser muito emocionante pra todo mundo que estiver presente. Que bacana. Maurício, me ajuda aí nos recados. Maurício tá no 4. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Tiago Macarrão tá ligadinho, mandou um abraço pro Dilsinho. Alô, Tiago. Valquíria. Meu amor, diz ela aqui. Mônica. Dilsinho, amanhã estamos no Barra Music. Você anota mil. Tem Barra Music amanhã? É de 10, é. Amanhã a gente vai estar lá no Barra Music também. Tem a galera do Rio acompanhando a gente aí. A internet hoje possibilita isso, né? De estar todo mundo, do mundo inteiro, acompanhando a gente por todos os lugares. Isso é muito legal. Um beijo pra você que vai lá no Barra Music amanhã e a gente tá esperando você também. Alberto da Silva, Dilsinho. Manda um alô pra Floripa. O Floripa, um abraço pra galera de Santa Catarina aí. Juninho, novidade, tá ligadinho. Lely Castro, Vanessa Gregório, lindo. Aí todo mundo acha o Dilsinho lindo, né? Simone, parabéns meninos. Juliana Monteiro, amo muito. Rafaela Magalhães. Olha o que ela escreveu, princeso. Essa eu não tinha falado. É, eu li aqui, isso é nova, né? Eu tinha falado. Vanessa Fraga, tá ligadinha. Mônica, manda um alô pro Rio de Janeiro e já mandou. Gabriela Oliveira. Aqui, ó, tem um recado da Mônica. Como amiga do Bino Santana, guitarrista da banda. Já leu essa, Juninho? Izazal Baixista. Agradeço o carinho que tem com todos da banda. E oportunidade dada a cada um deles. Você anota mil, Dilsinho. Que legal, cara. Deixar um beijão pra Mônica. É Mônica, né? Isso. Mônica, obrigado pelo carinho. E eu tenho uma ideologia com a galera que trabalha comigo lá na banda, né? De tentar deixar um clima bem como se fosse uma banda, um grupo, todo mundo, assim. Eu acho que isso é muito importante porque a gente depende um do outro, sabe? Então, eu acho que em qualquer trabalho que você for fazer na vida, a gente não faz nada sozinho. Então, eu dependo muito dos meus músicos, da minha equipe, né? Das pessoas que trabalham comigo no escritório. De todo mundo que faz parte da minha vida e do meu trabalho. Então, eu procuro deixar um ambiente que seja bom pra todo mundo. E hoje, graças a Deus, lá na minha banda, a galera tem crescido junto comigo. E dependente deles estarem trabalhando comigo a vida inteira ou não, eu acho que todos nós, a gente tem se tornado profissionais mais capacitados. A gente tem crescido cada dia a mais como ser humano também. E eu acho que é isso que a gente vai levar pra vida inteira. Isso é importante. Deixa eu ler só uma mensagem aqui e aproveitar o pessoal que tá no aplicativo. Eu vou fazer o sorteio agora. Vou fazer o sorteio agora de uma camisa e um CD autografado do Dilcinho. Vai tá aqui, ó. Vai chegar o estilo lá. E é feminina essa aqui, hein? Isso aqui é feminina, hein? É, isso aí é feminina. Isso aí. É uma blusa que tá escrito a data, né? Do show. Sábado, dia 16. Tem lá a logo também do local do show da Pets. E vamos achar um espaço pra autografar aí, né? Tem que achar. A gente vai autografar aqui agora. Aí, ó. Então tá aí, ó. O pessoal... Dilcinho, posso te pedir uma palinha aí de alguma música? E aí a gente pergunta aqui qual o nome da música. O pessoal quer responder através do aplicativo. Ganha essa camisa. Vem buscar aqui. E se morar perto, vem rapidinho e pega na mão dele aí. Se morar perto. Mas tem que morar perto. Então, vamos lá. Deixa eu escolher uma aqui. Escolhe uma aí. Mas é o quê? Uma de trabalho, será? Da música nova? Vai ficar muito fácil? Vai ficar fácil. Ah, acho que a nova fica fácil. Acho que tem que pegar uma aí. Então vamos pegar uma aqui. Difícil. Vai ter que ser fã mesmo pra acertar essa. Olha aí, ó. Não parei, cansei, eu joguei a toalha, parti, adeus, nos vemos outra hora. Pra que fingir, lançar esse sorriso, mentir mais uma vez pra mim, agora tudo faz sentido. Tira sua onda, fala, tá de boa, siga, escondendo a verdade. Jura que foi melhor assim, não quer saber de mim. Na boa é muita falsidade dizer que me amou. Tá aí, tá aí. Já responderam aqui. Pô, pegou pesado, hein? Pegou pesado só pra quem é fã mesmo, hein? Essa aí tem que saber, vamos ver. Tem que saber. Já recebemos aqui a mensagem, na sequência já veio aqui. Vamos ver se ela acertou. Débora Aguirre, falsidade. Ó. Essa? Já acertou de primeira. É isso aí, ó. Essa música tá bem lá no meio do disco. A gente toca até menos do que eu gostaria de tocar essa música. A gente toca quando a galera pede bastante. E aí a gente toca, toca a falsidade. Acho que no dia 16 de dezembro vai rolar também. Vai rolar também. Então tá aí, ó. Débora Aguirre. Na sequência veio a Adriana Martins, a Larissa, a Rafaela Paiva, a Lely Castro. Todo mundo respondendo aí. Que bacana, que bacana. A gente vem lá do Rio, então a gente vem com todos os casacos possíveis pra poder usar em Porto Alegre. Só que a gente chega aqui e tá calor também. É, o Dilcinho é o terceiro ou quarto grande artista que passa aqui pela Raja Nómetro nesse novo estúdio. Então tá tudo bagunçado aqui ainda. O Pinha, é, o ar tá ali. O ar tá quase ali. Tá ali, mas não tá lá ainda. O Pinha chegou aqui, a gente tava pintando o Pinha do Exalta Samba. E a gente falou de ti, a verdade. A gente falou de ti, da participação junto com o Ferruge lá da música. Que ele ficou muito feliz de unir todos os artistas dentro desse trabalho. E tem lá uma faixa, até a gente falou. Tá gravado isso, a gente não sabia o nome da música. Nem ele sabia o nome da música que Tuco Ferruge cantou lá com ele. É muito bacana. É, o Pinha fez um convite, né? O Pinha é literalmente o nosso presidente, né? A gente tem o máximo respeito, o máximo respeito ao Pinha. Ele tem um carinho muito grande comigo, com o Ferruge, com a galera também da Nova Geração, com a galera do samba, do pagode. E ele deu uma oportunidade pra gente de cantar no disco dele. A gente ficou muito feliz de poder fazer parte de um projeto que tem tantos artistas renomados no Brasil inteiro, né? Ele me falou por alto, né? Então tem uma galera de peso participando e eu fiquei muito feliz de ser lembrado e poder cantar com ele também nessa música. Que legal. Tem mais mensagens chegando aqui, Dom Lorenzo? Já, já o Maurício vai ler as mensagens aqui também. Eu quero só falar aqui, Dilsinho. Dia 7 agora, Tu participou lá e eu procurei, cara. Tava procurando agora. Tava sentado onde Tu tá aí, quando a gente tava fora do ar aqui. Eu tava procurando quem é que ganhou o jogo entre, lógico, que não é o essencial. Não é o foco. O foco foi as 2 mil toneladas que foram arrecadadas, né? Exatamente. Mas quem é que ganhou? O time branco ou o time preto? Então, na verdade, a gente dividiu, né? Todo ano a gente divide Rio e São Paulo, né? E tem aquela rivalidade, né? Todo mundo quer ganhar. E o jogo acabou 2x2, né? Só que, sinceramente, eu tava jogando. Eu fiz o primeiro gol. Olha aí. 1x0. E aí depois, a gente fez 2x0. A jogada também foi minha, por acaso. Foi isso? O quê? E aí a gente fez o 2x0. E no final do jogo, o juiz deu aquela ajuda. É. Jogo comemorativo, jogo de festa. Sim. O juiz deu aquela ajuda pra ninguém sair perdendo. E aí eles empataram o jogo. A gente tava voltando ainda, comemorando. O juiz deixou sair a bola. Eles saíram 2x1. É. Aí, beleza. Essa a gente deixou passar. No final do jogo, faltando um minuto, o juiz marcou um pênalti. Que não existiu. Ué. E a gente... Eles fizeram o gol 2x2 e o jogo acabou. 2x2. Então faz um pouco do... Né? Se você raciocinar um pouco. Na casa deles. Em São Paulo. A gente vindo lá do Rio de Janeiro. Então, ficou tudo certo. Eu acho que o mais importante, no final de tudo, quem saiu vitorioso foi a solidariedade. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu ajudar as pessoas que estavam precisando. E a gente conseguiu arrecadar duas toneladas. de alimentos. E eu espero que tenha todo ano e eu possa participar, ter sempre essa data disponível para estar fazendo parte, que é muito importante. Não só para a gente. A gente se reúne também. Não é sempre que a gente tem oportunidade de estar todo mundo lá. Estava a galera do Pixote. O Rodriguinho. A galera do Jeito Moleque. A própria galera do Turma. Clariô. Tiaguinho. O teu time? O teu time era o Branco. O meu time era o Branco. Quem estava lá no teu time? Meu time... Eu... Tava o Flavinho, a galera do Bom Gosto. Bom Gosto. Clariô. Chininho e Príncipe. Tinha uma galera lá, cara. Muita gente. Tinha... E aí... Uma galera de grupos lá do Rio de Janeiro também. E no... No Muzinho. Ah, o Muzinho. O Muzinho deixou o futebol em casa, mas ele foi. Deixa eu te perguntar aí. O Rodrigo Gasta mesmo? O Rodrigo, o Príncipe, joga muito bem? Joga bem. Joga bem. Porque foi profissional, né? É. O Rodrigo jogou e joga ainda em alguns times de society lá no Rio. É bem legal, né? O cara joga bem. A gente tem um reforço no time. Capita. Capita. Lê pra gente os recados aí, Maurício, por favor. Vou ler. Seguinte, Júnior. Tem muita gente pedindo na live aqui o CD. Autografado. O Dilsinho autografou alguns CDs. Então vamos pedir pra galera baixar o aplicativo. Quem ainda não baixou. Baixar o aplicativo. E aí a gente faz uma outra perguntinha aqui. Já sorteia mais um CD autografado aí do Dilsinho. Mais um copo da Nova Metrô e tudo mais. O Lucas Ortega fez uma pergunta legal aqui. Pergunta pra ele qual a importância de sair do cover e ir para o autoral. Se esse foi um fator decisivo pra ele. Pois vejo vários grupos na noite que ficam anos no cover e tal. Então ele tem essa dúvida e quer saber se foi importante pro Dilsinho o lado autoral. Cara, isso é um processo natural, né, cara? Eu acho que você forçar isso também não é muito legal. Eu acho que chega um momento da nossa vida e da nossa carreira que você tem que arriscar um pouco mais. Então eu tocava na noite, sempre toquei na noite. E a gente tem que tocar o que as pessoas querem ouvir. Exato. Então isso é fato. Quando as pessoas começaram a querer ouvir as minhas músicas, foi o momento que eu falei, não, eu tenho que tocar as minhas músicas. Então, mas isso, a gente não escolhe o tempo, né, e você tem que acreditar em você. Eu acho que se as suas músicas são boas e você acredita nas suas músicas, você realmente tem que tocar as suas músicas. Hoje, 90% do meu show são de músicas do meu disco, músicas autorais. Então isso é bem legal, né, foi o que eu sempre sonhei, né. Então daqui pra frente eu espero que realmente a gente volte. Tem um momento. Tem uma situação aqui também, o qual ele já falou de ti nesse assunto. Que ele tava fazendo muitos shows em Porto Alegre, eu falo do Ferrugem. E ele ligou pra ti pedindo uma música, eu preciso de uma música pra mostrar aqui pro pessoal. Exatamente, cara. E vai de encontro é exatamente isso. Ele fez o nome dele quando o pessoal pensou, me canta uma coisa tua aí, que ele foi atrás de ti. É verdade essa história? É verdade. Eu tinha 17 anos, o Ferrugem tinha 19 ou 20 já, por aí. E aí a gente era muito amigo, a gente tocava direto lá no Rio junto e tal. E ele me ligou um dia, só que ele me ligou, tipo, ele não me ligou, ah, eu vou pra Porto Alegre daqui a um mês e tal. Não, ele me ligou, tipo, irmão, eu tenho que levar uma música amanhã, o meu voo é tal. Preciso de uma música pra levar pra lá. Eu falei, cara, mas que música? Ele falou, não, qualquer música que você tiver aí, cara, eu preciso de uma música e tal. Eu falei, Ferrugem, não é assim, cara, como é que eu vou? Não, faz uma música aí agora, me manda. Aí eu falei, pô, calma aí, cara, eu vou dar uma olhada. Aí eu dei uma olhada em algumas coisas que eu tinha lá, mandei algumas coisas pra ele. E aí, a gente novo, né, cara, descobrindo tudo, as coisas ainda. E aí ele ouviu, não, é essa, deixa comigo, eu vou gravar. Eu falei, ah, beleza, leva e vê o que acontece. E aí, no outro dia, ele foi na rádio, fez ao vivo com a galera lá uma versão. E essa, aqui em Porto Alegre... A Rádio Cidade. Exatamente, na Rádio Cidade. E aí, essa versão tomou uma proporção... Viralizou. ...aquí em Porto Alegre, incrível. E ele falou, cara, você não tem noção da música, como é que tá lá? E ele começou a cantar a música. E realmente é uma música que ele toca quando vem a Porto Alegre, que é outra que me quer, né? Que é uma música que ele tocou bastante aqui no começo da carreira. É isso aí. E depois, na sequência, veio Meu Bem, né? Meu Bem também. Logo quando ele começou a escolher músicas pro disco, ele me ligou de novo e aí falou, irmão, eu queria gravar uma música sua, romântica e tal, ver se você me manda alguma coisa. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu mandei algumas coisas pra ele e aí ele acabou se identificando com o Meu Bem. Meu Bem. Acho que era uma música que ela tava guardada até com o Lincoln, lá de algumas coisas que eu já tinha deixado lá pra gravar, né? Tipo, o Lincoln, ó, essa aí, guarda essa aí. E aí ele também curtiu a música, é uma música bem legal que eu também gosto bastante. É uma música que eu penso em um dia também regravar e, enfim, fazer uma versão. Bacana. Não coloca ela no show, Gilson? De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Quando a galera pede, a gente coloca também. É isso aí. Estamos aqui com o Dilcinho na Rádio Nova Metrô. Grande entrevista. Dilcinho está em Porto Alegre pra divulgar o próximo evento dele. Próximo evento agora dia 16 de dezembro. Dia 16 de dezembro, sábado, no Peps on Stage. Grande evento. Eu queria mais informações desse evento. Se vai ter, quem vai abrir. Não tem essas informações, né? A gente tem. Tem? A gente tem essas informações. Eu escolhi, como a gente tem um carinho muito grande por Porto Alegre, a gente escolheu fazer o evento, né? Caramba. Então, o que eu acho que dá uma importância maior, né? A gente resolveu cuidar de todos os detalhes. Então, quando eu vim muito pra cá, eu ouvia muito o Zoeira na noite. Então, eu quis trazer um grupo daqui de Porto Alegre também pra estar na noite tocando com a gente. Então, o primeiro show da noite vai ser do Zoeira. Olha, que boa, amor. Que eu acho que é um grupo que eu assisti o DVD deles. Eles tinham um DVD que, se eu não me engano, foi o Rodriguinho que produziu. No Peps. No Peps, que foi lá também. E lá eu nem pensava ainda em tocar em rádio, nem nada. Eu já assisti aquele DVD. Então, vai ser muito legal ter eles também fazendo parte desse show. E a noite vai ser incrível. Tem também o Quequel. Quequel. Que tem uma galera... Ah, é o Quequel. Quequel, MC Quequel. Isso aí. Ele vai vir aqui. Vai vir aqui. Certo que vai vir aqui. Vai dar entrevista. Então, vai dar entrevista aqui na Nova Metrô. E também vai estar lá com a gente no dia 16 de dezembro. Que legal. O cara está estouradão lá. E é super gente boa. E vai estar com a gente nessa noite também. É isso aí. Eu vou... Agora são 14 horas 58 minutos. Posso tocar uma musiquinha e depois a gente volta e finaliza? Só se for agora. Então, vamos lá. Qual o Dilcinho? Vamos deixar por ti aqui. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Dilcinho. Já tocamos piquenique. Do Dilcinho tem mais... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Dilcinho. Refém, trovão. Essa. Faça a sua parte. Um minutinho. Estamos de volta. É isso aí. 15 horas 1 minuto. Esse é o programa Retrometro. Hoje entrevistando o Dilcinho. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai estar entrevistando o Krigor e o Swing Simpatia. Que vão estar em Porto Alegre amanhã. Um no Imperadores. Krigor no Imperadores. O Swing Simpatia vai estar no Preto Zé. Deixa eu só ler os nossos parceiros aqui. Moita Lanches 3037001 ou 3335 1100 3037001 ou 3335 1100. Também tem o Junior Designer. Criação de flyer, logo e artes digitais. O contato é o 51985 82 492. 985 82 492. Esses são os parceiros da Rádio Nómetro. E a gente vai dando continuidade aqui à entrevista com o Dilcinho. Volta hoje. Deixa eu abrir aqui o do Dilcinho. Volta hoje, Dilcinho, para o Rio? A gente volta hoje para o Rio, né? A gente está passando essa tarde aqui falando nas rádios desse show que a gente faz dia 16 de dezembro. E amanhã a gente já tem show lá no Rio de Janeiro, no Barra Music. No sábado a gente vai estar em Friburgo também. E a semana de shows aí já continua. Que legal. Eu vi, eu tinha uma pergunta aqui também sobre isso. Ah, tem mais uma pergunta aqui que eu vou te fazer depois. Só queria que tu mandasse um abraço para um amigo, Jonathan Piolho. Jonathan Piolho. Jonathan Piolho. Jonathan, um abraço para você, cara. Vamos estar aqui no serviço, curtindo a entrevista com o Dilcinho. Se puder, pede para ele mandar um abraço para o Fernando e Letícia, meus amigos, que vão casar dia 25 de novembro. Ah, que legal. Fernando e Letícia, tudo de bom na vida de vocês. Que Deus abençoe essa nova fase que é o casamento, né? Casamento. Então, corajoso, hein? Mas é isso, bota cansei de farra aí no dia do casamento que dá tudo certo. Que legal, tá aí. Diogo, Vini, estão curtindo a gente também. Tem Matheus, está curtindo a gente. Deixa eu ver, tem mais mensagens aqui. Vanessa Bilac. Vanessa Bilac. Um beijo para todas as meninas do fã clube. Nada além de ti, Maceió. Ah, galera de Maceió, um beijo para as meninas do nada além de ti. E espero que a gente possa estar até o final do ano, a gente volta a Maceió, né? Primeiro de dezembro a gente está em Maceió. Bom, o Diogo está com a agenda ali toda na cabeça. Na cabeça. Um amigo meu, que é amigo teu também, me disse que tu escuta muito rock. É verdade isso? Cara, eu ouço. Assim, na verdade, não rock em si, né? Eu ouço muita música, né? Eu estou, desde o momento que eu acordo até que eu vou dormir. É até difícil desligar, cara. Porque a gente que vive de música, a gente fica muito pilhado, né, cara? Então, eu ouço música o tempo inteiro e fico sempre muito pilhado. É difícil dormir. Estou sempre querendo ouvir música e pensando o tempo inteiro em cima do palco. Mas eu acho muito legal tudo que o pop, o rock, eles conseguem fazer, assim, de sonoridade. Eu acho muito bacana. E eu trouxe algumas coisas que eu sempre curti, assim, as minhas melodias, né? O jeito de cantar. Legal, cara. As guitarras, assim, que a gente tem algumas pessoas no pagode que já fazem, né? O próprio Michel foi uma referência para essa mudança, né? No formato de tocar e tal. Então, eu realmente gosto de ouvir de tudo. Eu ouço música, assim, no geral, né? Então, eu sou um cara muito aberto a coisas novas falando de música, assim. É isso aí. Mandar um abraço também para a Daiane, filha do Zé. Daiane, filha do Zé. Deu um branco no Zé aqui que ele não sabia o nome da filha dele. Eu nunca vi isso. São seis, né? É cada... Sabendo quantos anéis o Zé tem, cada anel daquele ali é um filho, né? É, entendeu? Ó, quantos anéis ele tem. Só em um dedo ele tem três. Nossa senhora. Ele tem 15 anéis. Então, esse é o Catra de Porto Alegre. Por isso, me ajuda nas mensagens antes da gente finalizar. E vamos fazer mais um sorteio. Vamos pedir para o Dilcim cantar uma música. Quem responder vai levar mais um CD e copo da Rádio Nova Metrô. E vai curtir lá. Vai curtir lá esse grande show. A gente vai estar lá também curtindo esse show dia 16. E vai ser um grande evento. Dê as mensagens para a gente aí, por favor, Maurício. Pois é. Muita gente perguntando como faz para ganhar o CD. Tem que baixar o aplicativo. Aproveitem e baixem rapidinho aí o aplicativo. Que o Dilcim vai cantar uma música. E aí, quem adivinhar o nome da música, quem acertar o nome da música, vai ganhar o CD aí. A gente vai sortear para as três primeiras. As três primeiras pessoas que acertarem vão ganhar o CD e o copo da Rádio Nova Metrô. Tem bastante aqui. Ingrid, está ligadinha aqui. Jéssica Miranda, todas pedindo beijo. Michelle Souza, Mônica Silva, Daiane Amaral, Landra Santos, Simone Santos, Gisele Silva. Que legal. Gabriela Oliveira, Rafaela Magalhães. Manda um beijo para essas meninas. Então, todas as meninas estão acompanhando a gente pedindo beijo. Um beijo grande para vocês. Vocês que forem de Porto Alegre e forem daqui do Rio Grande do Sul e estiverem no clima de ir no dia 16 de dezembro. Acho que vocês vão fazer muito bem de estar lá com a gente. Porque vai ser realmente um dia muito importante para a minha carreira, para a minha vida. E a gente preparou muitas surpresas para vocês. Tenho certeza que vai ser uma noite que vai ficar marcada. Que vai ser um dos maiores shows que a gente vai fazer aqui em Porto Alegre, sem sombra de dúvidas. E vocês estão convidados. Boa. Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer o sorteio para finalizar a entrevista. Mais uma vez, eu queria agradecer, Dilcinho. Sempre que vier em Porto Alegre, passa aí. É uma honra te receber aqui. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. E desejamos sucesso sempre na carreira. Tudo que sair, a gente está sempre acompanhando. Saiu o novo Dilcinho. O Dilcinho está ali. Pode ficar tranquilo que a gente também faz questão de não só vir aqui, mas de trazer as novidades para cá também. Você é um cara, como eu falei, que já há muito tempo já acompanha não só o meu trabalho, mas dos meus amigos também e das pessoas que estão fazendo samba e fazendo pagode no Brasil inteiro. A gente te acompanha lá das páginas do YouTube. Então, é isso, cara. Sempre que vocês quiserem, muito sucesso para vocês aqui. que vocês continuem crescendo e coisas boas estejam acontecendo para vocês aqui também. É isso aí. Dilcinho, o pessoal que está curtindo a gente através da live, pode ir para o aplicativo. A gente vai fazer o sorteio agora aqui de CD autografado, mais o copo da Rádio Nova Metrô. Quem acertar, o nome da música que o Dilcinho vai puxar aí. Maraça. Vamos lá. Arruma uma desculpa, põe minha culpa, deixa eu conto para os seus pais, não pensa vai. A gente é novo ainda, mas tudo em nós combina, é amor demais. Me espera na escada, com a mala arrumada, você vai me agradecer depois. Esse é um presente do destino para nós dois, esse é um presente do destino para nós dois. Tá aí, já tem resposta aqui, tu vê, tão rápido. Presente do destino. Ficou fácil também, eu cantei o nome da música no final, né? Adriana Martins, Adriana Martins, na sequência veio Wagner Porto. E Ariane Falck, Vanessa Bilac e Roger da Silva, todo mundo curtindo a gente, mas vamos ser justos. Presente do destino, quem respondeu primeiro foi Adriana Martins. Aí, na verdade, são três, né? Os três primeiros, então vamos fazer os cinco primeiros que responderam. Beleza, tá aqui, ó, presente do destino. Então, vamos, Wagner de Sousa Porto, a Ariane Falck, a Vanessa, Vanessa Bilac e o Roger da Silva. Faltou um. Não, não, já foi. Roger da Silva, Vanessa, Ariane, Wagner e Adriana. Fechou. Então tá fechado. Tá aí, ganhou, ganhou. O pessoal tá ligado no repertório do Dilcinho. Vamos finalizando por aqui, lembrando que dia 16, dia 16 de dezembro, tem Dilcinho, Zoera e Quequel, grande evento no Peps on Stage, a partir das 22 horas, isso? É isso, você que tá ouvindo a gente hoje aqui na Nova Metrô, primeiro eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando do meu trabalho, das músicas e falando desse show do dia 16 de dezembro, que eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível. E você que tá acompanhando a gente aqui na Nova Metrô, tá convidadíssimo, corre e garante logo o seu ingresso, porque você pode ficar de fora se você não comprar logo. Então, aproveita. Ontem, Dilcinho, passou a tarde na Multissom, né? É isso, a gente fez ontem uma sessão de autógrafos, eu fiz um som pra galera que foi na Multissom lá, comprar o ingresso ontem, e foi uma galera lá, a gente tá muito feliz, já tem bastante ingresso antecipado, vendido, e a gente espera chegar no dia 16 de dezembro, no Pepsis de Casa Cheia. É isso aí, eu vou finalizando por aqui, eu vou finalizando por aqui, e vamos tocar Dilcinho, e na sequência estamos de volta à Vingança. É isso aí. É com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na mão